A gente sempre fala aqui no SBT Interior, principalmente nas notícias policiais, sobre a audiência de custódia. A medida que é para tentar evitar a superlotação das cadeias é vista com desconfiança por alguns especialistas. Elas só são realizadas quando ocorre uma prisão em flagrante. Nós falamos muito sobre as audiências de custódia durante a Operação Gato de Botas, que prendeu mais de 60 pessoas no interior de São Paulo. A audiência de custódia é um projeto do Conselho Nacional de Justiça, lançado em 2015, mas que só foi colocado em prática em Arassatuba em fevereiro deste ano. De lá para cá, mais de 600 audiências foram realizadas aqui no Fórum da Cidade. E para que todos os presos em flagrante sejam ouvidos, a rotina dos órgãos de justiça mudou bastante. É que num prazo de 24 horas, o preso deve ser levado ao fórum e ouvido pelo juiz, na presença de um defensor público ou de um advogado. Um promotor de justiça também participa da audiência para fazer a acusação do crime. Depois disso, o juiz decide se ele responderá ao processo em liberdade ou na cadeia. Este defensor público acredita que a audiência de custódia é uma garantia dos direitos e ajuda a desafogar o sistema prisional, que está cada vez mais lotado. Há no Brasil, de todos os prisioneiros, 41% é o número dos presos provisórios, ou seja, aqueles presos que estão aguardando uma condenação, que é considerado um número muito elevado. Então, a audiência de custódia vem ajudar para que ocorra uma diminuição desse número de presos provisórios, para que as prisões sejam somente para aqueles condenados por uma sentença final do juiz, e também contribui para a questão da superlotação. O juiz corregidor de Arasatuba, que também faz audiências de custódia, não acredita que a medida trouxe benefícios ao Poder Judiciário e muito menos à população. Infelizmente, no Brasil, atualmente, nós temos uma política criminal no sentido de limpar as cadeias, de liberar as cadeias, de defender o criminoso e não a sociedade. É um preço que a sociedade paga por deixar isso acontecer. Como a sociedade brasileira é muito omissa, ela é muito pacífica, ela aceita tudo, ela acaba tendo que enfrentar mais essa situação. A responsabilidade de levar o preso até o juiz é da polícia civil, mas não tem sido tão simples. A pessoa é presa em vários municípios da região, é levada para Penápolis. No dia seguinte, nós temos que buscar essa pessoa, ela passa primeiro pelo IML, por exame de corpo de delito, depois é apresentada na audiência, aí tem que aguardar ser feita a audiência, aí ela é devolvida para a cadeia de Penápolis. Então, nós temos que desviar vários policiais da atividade fim, que é a investigação, para ficar transportando preso por conta dessa audiência de custódia. Ainda, segundo o delegado, o transporte de presos representa risco, tanto para os policiais, quanto para a sociedade. Quanto mais o preso está pela estrada, maior o risco de um eventual resgate, uma tentativa de resgate. Porque quando prende em flagrante e logo vai para a cadeia, às vezes não dá nem tempo da quadrilha, dos comparsas, organizar algum resgate. Mas quando eles sabem que no dia seguinte o preso será novamente tirado da cadeia e vem para a audiência, eles ganham mais tempo para tentar talvez alguma coisa nesse sentido.